Bem, nós estamos aqui na localidade conhecida como Jacundá, que fica no município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, mas a alguns quilômetros da sede urbana do município. Foi nesse local aqui, onde nós estamos agora, eu e o repórter cinematográfico Antônio de Souza, que foi encontrado o corpo da jovem de 24 anos de idade, que estava desaparecida desde a última segunda-feira, a Angélica Nogueira dos Santos. Mãe, ela tinha deixado a filha na creche, depois foi em casa, trocou de roupa, saiu para trabalhar e desde segunda-feira não tinha mais voltado para casa. Os parentes se assombraram com essa situação, começaram as buscas por todos os cantos, todos os lugares, para ver se encontravam aqui, aqui no município, a Angélica, e eis que no final da tarde desta quinta-feira, o corpo da jovem foi encontrado aqui com marcas de tiros. Dois tiros desferidos contra as costas e ela estava sem a blusa, estava sem a blusa, a Angélica, estava apenas com um short. Um caso realmente lamentável, lamentável demais, depois que foi lançado o alarme, né Flávio? Flávio está aqui pertinho da gente, deixa eu conversar com o Flávio aqui, porque o Flávio é morador aqui da área. Flávio, você faz o que aqui? Trabalha com construção civil. Flávio, vocês souberam do sumiço dessa jovem no decorrer da semana? No mesmo dia. No mesmo dia, na segunda-feira da semana passada. Ela deixou a filha na creche, só repetindo o trajeto, ela deixou a filha na creche, depois foi para casa, trocou de roupa para ir trabalhar, ela trabalhava como babá, ia para a casa da família, mas não chegou. Aí todo mundo se assombrou, poxa, mas por que a Angélica não chegou lá? O patrão ligou para a família, o patrão ligou para os parentes da Angélica e disse, olha, a Angélica não veio, está acontecendo um problema, ela adoeceu. Aí disseram, o marido dela falou, olha, não, a Angélica saiu daqui para ir trabalhar, mas não chegou. Aí os moradores, amigos e tal e tudo mais começaram a procurar a Angélica por todos os lugares. Mas, inclusive, o Flávio viu aqui as marcas de uma bicicleta e um par de chinelos, não é isso, Flávio? Tinha uma marca aí no chão. Tinha uma marca no chão. Quando foi que você viu isso? A gente viu na terça-feira. Na terça-feira. Você suspeitou que pudesse ser dela? A gente suspeitou, né, porque marca de chinela de mulher e chinela e bicicleta, né? Ela andava de bicicleta e de chinela. A gente ficou lamentando muito, né? Você conhece, aliás, você conhecia a Angélica, não falava muito não, mas, inclusive, você é amigo do marido dela. Conheço o Isaías. Ele está muito chocado com isso aí. Está todo mundo abalado. Com certeza. E me parece que vocês têm, pelo menos, uma suspeita de quem fez isso. Já a polícia mesmo já tem, já disse que foi preso esse cara. Diz que foi preso em Fortaleza. Quem é ele? Já é envolvido no mundo do crime? Rapaz, eu acho que é. Segundo o povo, fala que é. Mas eu não tenho bem de intimidade com esse povo, não. Como é que vocês estão se sentindo? Vocês que conhecem a Angélica. Eu fiquei chateado com o que aconteceu, porque é muito difícil, né? Para a gente, para a família dela. Tinha uma criancinha, né? Eu já passei por essa situação, não diria assim, desse jeito aí, né? Minha mulher já morreu. A situação dele é muito difícil também. A situação é difícil. É? Com certeza da forma que ela morreu, né? Que fizeram. É muito difícil. Levaram o celular, levaram a bicicleta e levaram a bolsa, a mochila da jovem, da Angélica. Ao que tudo indica, me parece que esse rapaz já era costumeiro, né? Já fazia isso. Acho que sim, né? Tá bom, Flávio. Muito obrigado por você ter parado aqui para conversar com a gente. O corpo da Angélica foi encontrado na quinta-feira por volta das 17 horas, 5 horas da tarde, por um vaqueiro. Ele veio aqui, recolheu o gado, andou aqui a mais ou menos um quilômetro aqui dentro do Matagal e conseguiu encontrar o corpo da Angélica. Ele sentiu o mau cheiro, sentiu um odor muito forte e acabou encontrando o corpo da Angélica. Angélica que morava aqui do outro lado, na Rua da Assembleia, que é conhecida aqui, Rua da Assembleia. Então, a Angélica morava lá com a família, marido e a filhinha dela, a menina, e foi exatamente depois de deixar a filha na creche, na hora que ia para o trabalho, que ela foi arrastada aqui dentro desse Matagal e foi assassinada. O caso está sob a responsabilidade da Delegacia Metropolitana de Aquirais. Inclusive, na manhã desta sexta-feira, o delegado Rodrigo Aurélio anunciou que tinha feito uma prisão, que fez uma prisão provavelmente da pessoa envolvida nesse crime, provavelmente de uma pessoa envolvida nesse assassinato. Não se sabe se homicídio, se latrocínio ou se, inclusive, a Angélica foi vítima também de estupro. Está sendo averiguado tudo isso, está sendo investigado tudo isso. Ele preferiu não revelar o nome da pessoa. Essa pessoa foi presa em Fortaleza, está sendo ouvida, inclusive, nesse momento. Ele preferiu não revelar o nome do suspeito exatamente para não atrapalhar as investigações.